Música No velho pedraminho, nas folhas e rolinhos Tendo umas tabuinhas, vinhondinhas e letrinhas pra ver Seca as terras, as folhas caem Morre o gado, sai o povo O vento varre a campina, rebenta a seca de novo Cinco, seis mil emigrantes flagelados retirantes Vagam mendigando o pão Acabam-se os animais, ficando limpos porrais onde houve a criação Não se vê uma folha verde em todo aquele sertão Não há um ente daqueles que mostre satisfação Os touros que na fazenda entravam em lutas tremendas Hoje nem vão mais ao campo É um sítio da amargura Nem mais nas noites escuras Lampeja um só pirilampo Aqueles bandos de rolas que arrolavam saudosas Gêmen hoje, coitadinhas, mal satisfeitas queixosas Aqueles lindos deteus com penas de cor do céu Onde algum hoje estiver, está triste, mudo e sombrio Não passeia mais no rio, não solta um canto sequer Tudo ali surdo aos gemidos, visa o aspecto da morte Como um nal tem mar estranho, sem direção e sem norte Procura a vida e não vê Apenas ouve o gemer O filho estimando a vida Vai ao seu pranto banhar Vendo a esposa soluçar Um adeus com despedida Foi a fome negra e crua Nodo a preta da história Que trouxe-lhe um timato De uma vida provisória Foi o decreto terrível Que a grande pena invisível Com energia e ciência Autorizou que a fome mandasse riscar seu nome Do livro da existência E a fome, obedecendo, a sentença foi cumprida Descarregando-lhe o gládio Tirando-lhe um golpe à vida Não olhou o seu estado Deixando-lhe desemparado Ao pé Disse-lhe um filho Dizendo-lhe já exististe Porque da terra saístes Volta ao mesmo caminho Vê-se mamãe catavérica Que já não pode falar Estreitando o filho ao peito Sem o poder consolar Lança-lhe um olhar materno Soluça-lhe, implora o eterno Invoca à virgem o nome Ela deve o triste e louca Apenas beija-lhe a boca E ambos morrem de fome Vê-se moças elegantes Atravessarem a sua Uma com roupas em tira Outras até quase nua Passam tristes Envergonhadas Da cruel fome obrigada Em procura de socorros Nas portas dos potentados Pedem chorando os criados O que sobrou dos cachorros Aqueles campos que eram por flores Alcalifados Hoje parecem sepulcros Pelos dias definados Os vales daqueles rios Aqueles vastos sombrios De frontosas trepadeiras Conversa a recordação Da cratera de um vulcão Onde haviam fogueiras O gado urra com fome Berra o bezeiro enjeitado Toma o carneiro Por terra Pela fome fulminado O bode procura em vão Só acha pedras no chão Põe-se depois a berrar A cabra em lágrima completa O cabrito ainda penetra Procurando o que mamar Grandes cavalos de cela De muito grande valor Quando passam na fazenda Provocam pena ao senhor Como é diferente agora Aquele animal que outrora Causava admiração Era rosto Hoje está preto Parecendo um esqueleto Carcomido pelo chão Hoje nem os pássaros cantam Nas horas do arrebaú O juriti não suspira Depois que se põe o sol Tudo ali Hoje é tristeza A própria cobra se pesa De tantos que ali padecem Os camaradas antigos Passam pelos seus amigos Fizem que não os conhecem Santo Deus Quanta miséria Contamina nossa terra No Brasil Atacacerra Na Europa A Europa assola a guerra A Europa ainda diz O governo do país Trabalha para o nosso bem O nosso em vez de nos dar Manda logo nos tomar O pouco que ainda se tem Pesce nove e dez Dez num grupo O tempo passa sorrindo O tempo passa sorrindo Por sobre o cadáver humano Nenhuma nuvem aparece Até o dia Até o dia o sol cresce É tanta sua fraqueza É tanta sua fraqueza É tanta sua fraqueza Que morrendo de surpresa Não pode dar um gênito Alguém do rio de janeiro Ataccerbra de decided Onde se tem final de neve e não conseguen O que é a gente se tem a noite de novo O que é a gente se tem aaqueza O que é o que é a gente se tem a noite de novo cordel do Leandro Gomes de Barros. Pra quem não conhece, Leandro Gomes de Barros é considerado, assim, o rei da literatura de cordel. Ele foi o primeiro e o mais famoso cordelista do nosso país. Então vale a pena pesquisar, conhecer um pouquinho mais desse cara que só tem obra maravilhosa dele. Tá legal? Então olha o seguinte, esse é o último cordel que a gente leu. A partir de semana que vem começam as novidades que eu tanto tenha falado aqui. Então fica ligadinho que semana que vem tem novidades. Espero que vocês tenham gostado dos cordéis. Procurem mais. Cordel é uma coisa maravilhosa. É nosso. É o que nos enriquece e é popular. Tá ali, ó. Tá facinta pra gente. Tá legal? Um beijo do tio Rafa e até a próxima leitura. Até semana que vem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho